Aqui também destacar um projeto que foi fruto de uma decisão do Supremo. Tinha apresentado um projeto anteriormente, de que a administração pública, ao realizar concurso público e ao disponibilizar aquele número de vagas, ela é obrigada a contratar todas as vagas oferecidas no concurso. Isso é importante porque o candidato faz um investimento em cursos, em compra de livros, passa num concurso e, muitas vezes, não é chamado. O nosso projeto se antecipa a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, transformando em lei a obrigatoriedade de que a administração pública chame todos os concursados para as vagas apresentadas quando na apresentação do concurso. E, por fim, quero registrar também um projeto que cria incentivos às indústrias espaciais, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Espacial Brasileira, fruto de um trabalho que tive a honra de relatar da Comissão de Altos Estudos da Câmara dos Deputados, que apresentou uma série de sugestões, de propostas para fomentar, para fortalecer a indústria espacial brasileira, entendendo esse segmento como um segmento estratégico para o país, seja pelas oportunidades econômicas que oferece, seja pelos serviços que pode oferecer a nação brasileira no controle das nossas fronteiras, no controle do pré-sal, no monitoramento do clima, na previsão das safras, da ampliação da inclusão digital, da telemedicina, enfim, do controle do desmatamento, portanto, absolutamente estratégico para o país ter um programa espacial forte, consolidado. E, com esse objetivo, nós apresentamos o projeto que institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Espacial, que conta com o apoio da Agência Espacial Brasileira e de toda a área de ciência, tecnologia e inovação.